Depois de extraordinários cuidados médicos que salvaram minha vida, eu quero agradecer a toda a equipe do Hospital do Coração de Sobral que não deixa nada a dever a nenhum outro hospital do mundo, com cuidado, com atenção, com carinho. E quero me comprometer de poder, no futuro, ajudar, retribuir o mínimo que eu posso fazer, retribuir aqui, buscando recursos para mais equipamentos para que esse hospital possa salvar mais vidas como salvou a minha. Obrigado, doutor. Obrigado em seu nome a toda a sua equipe, não só dos médicos, mas dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos nutricionistas. Enfim, foi um períodozinho curto, afinal de contas não inteirou nem 24 horas, mas eu já saio daqui sem necessidade de cuidados intensivos. Já posso ser transferido para um quarto. Então, isso foi graças ao cuidado, à atenção, enfim, à competência de vocês. Muito obrigado.